Aqui nesse espaço nós temos três cultivares de mandioca destinadas para a indústria, né, Rudinei? Essas são novidades aqui do Show Rural. Isso, são três variedades que nós fizemos o cruzamento na Bahia, né, e a gente testou e selecionou para o estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Então são variedades destinadas para a indústria, farinha e fécula. E quais são as características? Com certeza a alta produção é uma delas que é necessária, né? Isso, com certeza. Então, assim, são precoces, né, diferentemente de outras cultivares que tem aí, tanto a BRS CS01 como a 420 são precoces, ou seja, já com o primeiro ano, tendo produtividade de amido já comercial, né, para ser feita a colheita. A BRS Boitatá já é um ciclo intermediário, aí, próprio para colher com 16 meses. Então, para a gente ter um portfólio, o produtor começa a colher aos 12 meses e vai terminar lá com 16, 18 meses. E o grande diferencial delas, além dessa precocidade, é que elas são variedades que foram selecionadas dentro de um sistema de plantio direto. Então, o sistema que comumente se usa para mandioca é convencional, onde se revolve o solo. Essas aqui foram desenvolvidas para plantio direto de mandioca. E aí Obrigado.